Música 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 Em silêncio Num fundo de mar Na posta restante Milênios Milênios No ar E quem sabe Então o rio disserá Algumas cidades ou restas Os escatadristas virão explorar sua casa Seu quarto, suas coisas, suas mãos Sábios em que vão tentar desigurar O eco de antigas palavras Ferentos de cartas Poemas, mentiras, mentiras Vestígios de estranha civilização Não se acolhe, não, que nada é prazer Amor vencerão, sem que amareis Futuros amantes, que sabe Se amarão sem saber Com o amor que eu sei Com o amor que eu sei Com o amor que eu sei A CIDADE NO BRASIL